Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje bastante diferente, fugindo um pouco dos padrões que a gente fala somente sobre investimentos, trarei também educação financeira para vocês e vamos lá, como vocês podem estar visualizando, como economizar e deixar também a parcela menor meus amigos no seu financiamento imobiliário, você pode inclusive até ganhar um pouquinho de dinheiro com essa dica que eu vou estar te dando aqui hoje, então muita atenção, tempo é dinheiro e conhecimento muito mais, inscreva-se no canal, já clica no joinha para deixar o seu gostei ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se você gosta do nosso conteúdo manda também para os seus amigos que estão aí mexendo com financiamento imobiliário principalmente, quem está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel, as dicas aqui hoje serão extremamente valiosas, eu ganharia muito tempo se eu tivesse todas essas dicas que eu estou dando para vocês, teria economizado tempo demais, beleza? inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos lá, como você sabe meus amigos, quem é inscrito aqui no nosso canal e segue acompanhando, eu estou aí na aquisição do meu primeiro imóvel estou fazendo por uma construtora e chegou finalmente aí na parte de correr atrás do financiamento o que acontece? eu preciso de pressa, por quê? problemas pessoais, eu estou juntando, casamento, tem muita coisa que está acontecendo aí na minha vida e eu preciso de pressa, no momento, olha só, a gente está com dificuldades de verbas e o que está acontecendo? o imóvel, meus amigos, que eu estou trazendo para vocês, é nessa faixa de 200 mil reais que é o meu imóvel, beleza? ah, Lucas, é o meu imóvel, está vindo sem garagem, tem muita coisa que pode mexer é o imóvel que eu estou olhando, é este valor, ok? e eu preciso de pressa, na caixa, essa modalidade SBPE, eu não enquadro na minha casa a minha vida beleza? por quê? porque eu tenho mais de um emprego, tem mais aí, eu tenho três empregos, na verdade ah, Lucas, é, bacana, olha só, eu não entro na minha casa a minha vida minha casa a minha vida é juros padrão, não precisaria nem de conteúdo aqui é só você pesquisar, vai depender de faixa de renda, você vai ter ali os juros, ok? vamos lá, o que acontece? iria demorar dois, três, quatro meses para poder finalizar todo esse processo se houvesse crédito, inclusive hoje saiu notícia aí falando que o DPVAC também não vai estar pagando por falta de recursos eu não quero ficar esperando isso tudo, eu já quero usufruir da minha casa inclusive eu mexo em muita coisa do meu próprio bolso então eu quero entrar logo na casa, eu preciso de agilidade mas vamos lá, por isso, o que eu tive que fazer? correr atrás de outros bancos e eu vou mostrar para vocês como economizar talvez você que tenha tempo, você pode estar esperando aqui e ganhar bastante com essa dica então bora lá para o vídeo veja, primeiro ponto, vocês vão estar aqui buscando você que não se enquadra na minha casa, na minha vida principalmente, ou que não foi aprovada olha só, SBPE aquisição de imóvel novo com relacionamento plus ah Lucas, o que é isso? na caixa, vocês vão estar fazendo a simulação colocando todos os dados, valor do imóvel e vai aparecer para vocês diversos pontos aqui eu não enquadro nisso pro cotista, recurso FGTS você pode estar clicando ele era o que estava com o melhor juros todos eles, vocês vão estar observando é 420 ou 360 meses quanto maior o tempo, menor a parcela porém, se você demorar todo esse tempo para poder pagar você vai pagar muito mais juros e aqui a gente sabe que a gente quer buscar o que? economia, então eu quero às vezes ele está pagando uma parcela menor para poder amortizar ou se você quiser colocar um prazo menor para você também está pagando durante os 30 anos veja, 200 mil eles vão estar te pedindo uma entrada de pelo menos aqui 40 mil reais beleza? pode ser que eles aprovem aí 90% e você pague até menos tá? mas vamos lá o que é que vai acontecer? aqui, nesse pro cotista FGTS a taxa de juros vai ser bem menor a parcela, ela começaria nessa média 1.600 reais como vocês podem estar visualizando vamos arredondar beleza? ah Lucas, eu também não encaixo nessa não deu certo ok? vocês podem aqui voltar a etapa anterior e olhar em todas crédito imobiliário poupança tá? com relacionamento aqui na caixa ela vai ser a única que vai dar essas diversas opções beleza? você vai olha dá uma olhadinha aqui na taxa de juros essa aqui os juros já chegam a quase 10% o custo efetivo total ela não está mostrando aqui para a gente mas veja olho na tabela 1.718 mais ou menos beleza? volta uma etapa anterior talvez você não se enquadre nessa a mais comum é que taxa relativa geralmente ela está aqui zerada essa taxa tem taxa fixa tem crédito imobiliário com poupança vinculado ao empreendimento financiado pela caixa esses aqui talvez seja o caso dos seus vocês vão estar também pesquisando sempre vão avaliando porém todos os outros ali eles vão estar com juros praticamente igual veja nessa modalidade tabela também dando aqui uns juros de quase 1.700 reais viu meus amigos essa aqui é o que vocês vão estar visualizando a grande maioria cerca de 1.700 aqui na caixa vamos lá vocês podem estar voltando vem aqui também viu SBPE taxa fixa em empreendimento financiado ou vinculado ali a caixa veja também a taxa está aqui esse aqui já está com a taxa de custo efetivo total maior olha só que a tabela está chegando próximo aos 1.900 beleza então você sempre vai estar aqui buscando viu vocês viram que com a mudança que a gente foi mexendo nas modalidades a gente chegou no maior 1.900 tá Lucas porque o juros aqui não mudou quase nada o importante é o custo efetivo total que não está aparecendo para a gente aqui né já futriquei aqui não consegui encontrar mas enfim não atrapalha o que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês vão estar conversando lá com o seu gerente ou com o representante ou correspondente da caixa que vai estar te atendendo qual a melhor opção para você tá buscando o que uma parcela mais barata e juros menores busque em vários bancos eu comecei mostrando somente aqui na caixa tá então ó de 1 para outro tá vocês viram ali 1.900 reais no pró-cotista aqui FGTS da caixa a gente está tá encontrando meus amigos uma diferença olha só de 200 reais mais ou menos tá 200 a 300 reais 1.600 para os 1.900 e a gente tem aí cerca de 300 reais mais ou menos de diferença tá você poderia estar economizando se você enquadrasse em uma ou em outra então muito cuidado porque às vezes o gerente te joga em uma né às vezes você entra em uma sem saber contrato online tá perdendo nenhuma grana beleza perdendo uma grana que poderia ser utilizada para você investir ou para você amortizar e pagar muito mais rápido ali a sua casa então veja primeiro ponto que eu mostrei para vocês aqui sobre a caixa vamos aí para outro extremamente popular Banco do Brasil pode também fazer pelo aplicativo ou ir direto na agência tá bem imóvel 200 mil também uma entrada de 40 mil só que aqui são 360 meses que eu estou colocando e veja lá na caixa eu coloquei 400 tá 420 meses peraí inclusive eu vou até voltar aqui ó para mostrar para vocês que nesta modalidade que eu coloquei aqui da caixa empreendimento vinculado aqui ó imóvel vinculado a empreendimento financiado pela caixa que foi o que deu mais caro ele também tá com 420 meses tá vendo cota máxima do financiamento 90% aqui a gente passou batido a entrada ela tá somente 20 mil reais então a entrada tá bem menor o valor financiado ele é maior tá bom por isso meus amigos o valor financiado 180 mil você vai ter que dar uma entrada bem menor por isso a tabela aqui tá um pouquinho maior tá passei batida e já peço desculpa a galera que pulou essa parte não olhou beleza então vamos com calma nessa parte aqui tá foi isso que aconteceu por isso que subiu vamos voltar aqui mais uma vez tá no banco do Brasil entrada de 40 mil reais tá aqui a gente tem o custo efetivo total ele tá certinho pra gente esse de fato é o juros que você tá pagando todo o financiamento por ano tá isso aqui é por ano no banco do Brasil a tabela saque também aquela que vai caindo todos os meses os juros vai reduzindo a gente tem aqui 30 anos tá você pode tá mudando o tempo se você quiser eu tô colocando aqui 30 anos no banco do Brasil a gente tem mil oitocentos e dezenove tá mas o principal que você tem que olhar é o que juros beleza juros do banco do Brasil ele tá um pouquinho maior do que o da caixa taxa de juros efetivo 10,46 juros nominal 9,99 aqui na caixa olha só o que a gente tem aqui juros nominal 9,37 juros efetivos 9,79 tá vendo menor do que o banco do Brasil beleza de olho nos juros de olho nos juros não fica olhando somente a parcela não você tem que olhar todos os pontos principalmente os juros é ele que vai variar o valor da parcela aqui como vocês estão observando você vai encontrar algumas opções que vão financiar muito mais e a entrada ela vai ficar menor tá como é esse caso então o primeiro ponto aqui melhor de todos em juros caixa neste momento porém tá demorando muito sair recursos se você não for aprovado se você tiver pressa ok talvez você tenha uma relação melhor com outro branco ou prefira também tem aqui o banco do Brasil segunda melhor opção beleza tá aqui bonitinho pra vocês você pode mudar pode mudar valores faça a sua simulação meus amigos use e abuse não tenha preguiça use o tempo a seu favor corra atrás beleza vamos lá continuando tem mais vamos agora para o banco Itaú no banco Itaú olho na tela 420 meses valor aqui também eu coloquei 2 mil a menos e também você vai financiar a mesma coisa são 160 mil reais que você vai financiar então o financiamento em si tanto na caixa quanto no banco do Brasil quanto aqui no Itaú o valor financiado 160 mil aqui vocês já estão observando aqui taxa de juros 11,59 custo efetivo total 12 então aqui o juros já está maior do que nos outros beleza bem maior do que nos outros pode parecer pouco mas 420 meses diferente do banco do Brasil que é 360 5 anos a mais e mesmo assim mesmo assim a parcela do banco do Brasil está menor mesmo assim a parcela do banco do Brasil está menor ou seja está vendo o efeito dos juros meus amigos você vai pagar mais tempo e o valor ainda está maior olha só para vocês aqui visualizarem tudo certinho e ainda tem outros custos esses custos aqui você também paga na caixa e no banco do Brasil você também paga isso aqui você paga para o engenheiro ir lá avaliar a obra tudo certinho tem que pagar não tem jeito não não tem plano de correio ponto de observação aqui você paga 2 mil na caixa é uns 800 reais mais ou menos no banco do Brasil também tem essa taxa eu não consegui ver acho que é uns 800 e poucos também ok então está aqui tudo bonitinho para vocês a terceira opção e aqui a terceira mais interessante banco e tal vamos para a última eu também pesquisei aqui a gente tem o banco inter só que aqui vocês vão estar observando que tem uma diferença no banco inter ele vai te pedir no mínimo 25% de entrada aí já é 5% a mais coloquei lá os 200 mil seria uma entrada de 50 aí daria para financiar quanto? 150 mil só que pelo banco inter não estava dando eu colocava eu não recebia não recebia eles não mostravam a simulação não estava dando coloquei 60 mil aí foi deu certo beleza aí foi eu recebi a proposta tudo certinho aqui com todos os dados olha só financiando diferente agora 20 mil a mais a entrada não é mais 40 aqui a entrada está sendo de 60 mil beleza mas o importante é juros aqui ó custo efetivo total 12 e 51 foi o juros mais caro neste momento estou gravando no mês de novembro 20 de novembro é a data que eu estou gravando este vídeo juros podem mudar talvez no mês que vem o banco inter seja o melhor talvez no mês que vem o banco inter seja o melhor porque eu acho um pouco difícil geralmente a caixa ela sempre é o mais atrativo porém está demorando demais ok e eu estou com pressa por isso busquei outras opções e como eu vou amortizar como eu vou pagar tá bem mais rápido eu vou economizar claro pega décimo terceiro faz hora extra economiza para poder pagar mais rápido amortizar os juros sim ele é importante cada ano que passa eu estou pagando ali de fato um juros muito maior mas para mim está valendo a pena a questão do prazo eu não quero esperar dois, três, quatro meses e eu ainda posso fazer portabilidade no futuro que é isso Lucas digamos que você feche o financiamento no Itaú ou no banco inter que for o mais caro de todos este mês daqui dois, três, quatro meses cinco meses ou um ano talvez se torne elegível e possível você migrar para a caixa talvez a caixa esteja com juros muito menor e dê para você fazer a portabilidade dá certo você pode estar fazendo isso também isso é uma possibilidade para você fazer o que? pagar uma parcela menor e juros menores para que tudo isso Lucas você está explicando? para você às vezes ali economizar tanto na parcela quanto nos juros e sobrar dinheiro para você fazer investimentos olha só se você economiza R$50 por mês e você fica aí 30 anos pagando que são os 360 meses que eu falei investidos a uma taxa média está de 0,7 que não é difícil em 30 anos investindo R$50 e reinvestindo todos os juros ali você chegaria a mais de R$80 mil você teria juntado R$80 mil meus amigos beleza? está vendo que faz uma diferença grande e vamos lá vocês viram que tem alguns ali que estão com diferença de até R$200 R$300 na própria caixa na parcela na parcela ok vocês podem mexer na parcela mas de economia a diferença que a gente encontrou média R$100 de um para outro por mês ah Lucas não faz diferença diz aí agora 30 anos que você economizou mais ou menos R$100 ali de uma parcela para outra porque você procurou você buscou um financiamento melhor com juros menor fez uma portabilidade às vezes você já tem um financiamento mas você quer fazer portabilidade busque meus amigos pesquise faz diferença R$100 que seja você investindo esse dinheiro ou até pegando ele para poder amortizar você pega amortiza junta 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 amortiza vai lá e amortiza e paga você termina muito mais rápido de pagar essa dívida mas se não caso você queira investir também esse valor e amortizar outro só quero mostrar para vocês que sim R$100 aqui investidos em 30 anos poderiam estar no seu bolso os mesmos R$162 mil mas você não vai esperar todo esse tempo que você está comprando o seu sonho a mesma casa que você comprou que você financiou R$160 mil um imóvel que vale R$200 mil por exemplo após 30 anos esse imóvel vai estar valendo quanto? impossível saber pode estar valendo R$1 milhão R$2 milhões eu estou falando de 30 anos ah mas eu não sei se eu vou estar lá se você tiver é melhor você ter um imóvel do que não ter eu sou totalmente a favor meus amigos de estudar investimentos e sim correr atrás de ter o seu imóvel pelo menos a sua casa não ficar pagando aluguel porque o aluguel sobe do mesmo jeito que a casa sobe o aluguel sobe e aqui pelo menos a gente tem uma parcela como vocês viram que ela vai cair no longo prazo você vai começar pagando às vezes ali R$1.800 R$1.600 e no final a parcela vai cair tá vendo? no final a parcela vai cair última parcela beleza? você começa pagando mais de R$1.800 no final está pagando menos que R$500 imagina daqui a 30 anos a parcela vai ser R$500 talvez o salário que você ganhe esses R$500 aqui não seja nada mas não se esqueça se você esperar esses 30 anos você vai estar pagando todos esses juros e na caminhada meus amigos esses juros aqui dá uma porrada grande ok? se você ficar aí parado esperando é mesmo que você esteja pagando é a mesma coisa que você está pagando aqui não somente R$160.000 talvez esse valor vai dar ali em torno de R$500.000 muito cuidado porque como vocês viram os juros no longo prazo tem um efeito aí incrível e ele pode trabalhar também contra você então trabalhe economize busque menores juros e busque amortizar para você pagar muito mais rápido se vocês quiserem eu trago também vídeos sobre amortização muito em breve quando eu já começar trarei para vocês mostrando o poder de você amortizar no longo prazo forte abraço bons investimentos e até a próxima a próxima Obrigado.